DJ Rio do Marlé Se forró é muito louco, que louco louco, vem comigo me dançar Vem mexer pra cá, esse forró é muito louco, que louco, vem comigo me dançar Vem dançar, vem mexer, vem morar de mexer Vem dançar, vem mexer, agarradinho e você Vem dançar, vem mexer, vem morar de mexer Vem dançar, vem mexer, agarradinho e você Esse forró é muito louco, 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 vem comigo me dançar Vem me mexer e cá pra cá Esse forró é muito louco, 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 vem comigo me dançar Vem me dançar, vem mexer, me marmar, me mexer Vem dançar, vem mexer, agarrar de mim e você vai Vem dançar, vem mexer, me marmar, me mexer Vem dançar, vem mexer, agarrar de mim e eu quero ver Vem dançar, vem mexer, me marmar, me mexer Vem dançar, vem mexer, agarrar de mim e você Vai de novo com essa pessoa, não tô acreditando, vai fazer falta de trouxa Outra vez, se não aprende mesmo Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que você tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falando De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Oh, oh, ô, oh Musicão, esse é esquema legal E cata todos teclados Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Supera, amiga É catarção dos teclados Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro no dia seguinte sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha É esquema legal Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro no dia seguinte sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Falouzão, toma a boa do Gurchino, ei! Moral, bem-vindo, sem moral, hein! Meu amor, vem curtir, vem beber, vem balançar A festa começou e não tem hora pra parar Meu amor, vem curtir, vem beber, vem balançar A festa começou e não tem hora pra parar Manda o joelho, vai, vai Manda a cintura, vai, vai Manda a cabeça, vai, vai Vai descendo até o chão Minha gatinha gostosa com a mão no paredo E a gatinha tá, tê, e a morena tá, tê, 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 tê Meu amor, bem curti, vem beber, vem balançar A festa começou e não tem hora pra parar Meu amor, bem curti, vem beber, vem balançar A festa começou e a gostosa é dançar Da mão na cabeça vai, vai, na mão no joelho vai, vai, na mão na cintura vai, vai Vai dancendo até o chão, minha gatinha gostosa com a mão no barco E a gatinha, ché, ché, e o ré e o tatá, e a longinha, ché, ché, ché É morrindo, tê, tê E o reino, tê, tê É gatinha, tê, tê Tê, 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 tê Nome dele é catatautéca lá Deus te faz a galera dançar Meu coração Neste dia vem a noite eu estou só Quero o dia que passa a saudade aumentar Neste dia vem a noite eu estou só Quero o dia que passa a saudade aumentar Te quero amar com um dia de amor Te abraçar e falar no teu ouvido Te quero amar com um dia de amor Te abraçar e falar no teu ouvido Que o meu coração chama por você Vem a vontade de amar e dizer Que o meu coração chama por você Vem a vontade de amar e dizer Que o meu coração chama por você Te abraçar e falar no teu ouvido Te quero amar com um dia de amor Te abraçar e falar no teu ouvido Que o meu coração chama por você Vem a vontade de amar e dizer Que o meu coração chama por você Minha vontade de amar e dizer Minha vontade de amar e dizer Que o meu coração chama por você Minha vontade de amar e dizer Que amo você Que o meu coração chama por você Primavera sem cores Uma pintura sem cor Doce amor, doce amor Teu olhar bateu e grudou Se soubesse como eu gosto do teu cheiro A vida gira, gira só pra te encontrar Achei no teu peito um lugar pra morar Não deixe a vida escorrer pelos dedos Seus inimigos e seu pé e seus dedos A vida sem amor é um livro sem letra Primavera sem cores Uma pintura sem cor Doce amor, doce amor Teu olhar bateu e grudou Se soubesse como eu gosto do teu beijo A vida gira, gira só pra te encontrar Achei no teu peito um lugar pra morar Não deixe a vida escorrer pelos dedos Seus inimigos e superem seus medos, amor A vida sem amor é um livro sem letra Primavera sem cores e uma pintura sem cor Doce amor, doce amor Teu olhar bateu e grudou Se soubesse como eu gosto do teu cheiro A vida gira, gira só pra te encontrar Achei no teu peito um lugar pra morar Não deixe a vida escorrer pelos dedos Seus inimigos e superem seus medos A vida sem amor é um livro sem letra Primavera sem cores e uma pintura sem cor Doce amor, doce amor Teu olhar bateu e grudou Se soubesse como eu gosto do teu beijo A vida gira, gira só pra te encontrar Achei no teu peito um lugar pra morar Não deixe a vida escorrer pelos dedos Seus inimigos e superem seus medos, amor Você terminou com ele e tá chorando Que é água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência é o amor Eu sozinha e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um amor? Mas se você quer desistir Eu tenho uma opção melhor Antes de desistir do amor Diga o meu culpador Se não sei se você joga fora Vai embora Diga o meu culpador Mas se você quer desistir do meu Mas se você quer desistir do amor Mas se você quer desistir do meu Diga o meu culpador Se não sei se você joga, bora, vai embora, diz que não deu Mas antes de ir, não prova, veja o meu É um esquema legal Pressão, bora curtir Que coincidência um, eu sozinho é o sensor Por que que a gente não se amarra, um no outro e dá o nó Mas se você quer desistir, eu tenho opção melhor Antes de ir, não prova, veja o meu Se não sei se você joga, bora, vai embora, diz que não deu Mas antes de ir, não prova, veja o meu Antes de ir, não prova, veja o meu Se não sei se você joga, bora, vai embora, diz que não deu Mas antes de ir, não prova, veja o meu Chama a catatau Eita, bonitinho Eita, bonitinho E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou Rebola pra chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Chamando de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Rebola pra chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou Chamando de amor E senta, 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 vai, senta, senta Que tu gosta, senta, 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 vai gostosa E senta, 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 vai, senta, senta Que tu gosta, senta, 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 vai gostosa Repertório do novo, bebê E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou, rebola pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou, chamando de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou, rebola pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou, chamando de amor E senta, 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 vai, senta, senta, que tu gosta, senta, 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 vai gostosa Senta, 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 vai, senta, senta, que tu gosta, senta, 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 vai gostosa Desculpa a ousadinha do que eu vou falar É que eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você que procurou Eu olho a vagabundo, foi que te conquistou Gato que provado meu capim Quando eu escuto meu aboio pula cerca Se fica comigo é assim Te pego que ensolar segunda-feira Gato que provado meu capim Quando eu escuto meu aboio pula cerca Se fica comigo é assim Te pego que ensolar segunda-feira Meu coração é bandoleiro É assim mesmo o amor de vaqueiro Meu coração é bandoleiro É assim mesmo o amor de vaqueiro Desculpa a ousadinha do que eu vou falar É que eu não posso ver mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você que procurou Eu olho a vagabundo, foi que te conquistou Gato que provado meu capim Quando eu escuto meu aboio pula cerca Se fica comigo é assim Te pego que ensolar segunda-feira Gato que provado meu capim Quando eu escuto meu aboio pula cerca Se fica comigo é assim Te pego que ensolar segunda-feira Ô 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 É a show, papai! Moral e só o CD, de alto, longa e sem moral E o Rubem e o Ninho! Esquema legal, repertório novo Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar na metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que eu vou te dizer Espera-me de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o fim Só quero que você seja feliz Com ou sim E quando a saudade for dormir Com ou sim E quando perceber que andou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar na metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o fim Só quero que você seja feliz Com ou sim E quando a saudade for dormir Com ou sim E quando perceber que andou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sim E quando a frente for cigarro Era morador do sertão, marca de carro na mão lá do interior Mas fui morar na cidade procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou O jeito que ela me olhou, começamos a se encontrar e nasceu amor E o matuto se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que não sei contra o nosso amor, não se preocupe, negra, desistir, não vou E o matuto se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que não sei contra o nosso amor, não se preocupe, negra, desistir, não vou Era morador do sertão, marca de carro na mão lá do interior Mas fui morar na cidade procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou O jeito que ela me olhou, começamos a se encontrar e nasceu amor E o matuto se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que não sei contra o nosso amor, não se preocupe, negra, desistir, não vou E o matuto se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que não sei contra o nosso amor, não se preocupe, negra, desistir, não vou É esquema legal ao vivo Catatau dos teclados, ele que faz a galera dançar Não tem jeito, não muda, não perdeu O teu costumezinho machucar, morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem que é pra eu te ligar, sabe que eu pra consumir Mas vou me dar um tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sumiço, que é pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar E era eu, o amor da sua vida mais perdeu E era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O teu costumezinho machucar, morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem que é pra eu te ligar, sabe que eu pra consumir Mas vou me dar um tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sumiço, só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar E era eu, o amor da sua vida mais perdeu E era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu E era eu, o amor da sua vida mais perdeu E era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu Alô, Alisson C2, o moral de Alto Logarim Esquema Legal Vivo Bate meu chapéu em poeira Na fivela eu dei outra Hoje eu tô cowboy no máximo Na bota de couro de avestruz Um paredão e um arraio O piseiro vai ser em brasa Hoje eu mato a saudade nas primas A chassa pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda Minha pegada é violenta O jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara A parigueiro da rosa Minhas mãos são calejadas E a minha voz, voz é grossa Prazer eu sou o cara A parigueiro da rosa Bate meu chapéu em poeira Na fivela eu dei um trago Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro de avestruz O paredão e um arraio O piseiro vai ser em brasa Hoje eu mato a saudade das primas A chassa pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara A parigueiro da rosa Minhas mãos são calejadas E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara A parigueiro da rosa Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara A parigueiro da rosa Minhas mãos são calejadas E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara A parigueiro da rosa Minha pegada é filha Eu sou o cara Joiva Ander Tchau, tchau.